Bom, afinal de contas, em primeiro lugar, que só não há o rancho da casa, mas sim, o rancho folclórico de São Salvador, o mundo da forma de Santiago. Boa noite, sejam bem-vindos e eu pedia a este maravilhoso público uma salva de palmas na recepção do grupo folclórico. Saia uma salva de palmas. Muito obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos e eu pedi a este maravilhoso público uma salva de palmas na recepção do grupo folclórico. E assim depois da apresentação... Vai descer o tablado para dar a palma sem a vez, então, desta vez ao rancho da casa. Boa noite, sejam bem-vindos e eu pedi a este maravilhoso público uma salva de palmas. Bom, e agora sim, temos no início da subida ao tablado o rancho folclórico de São Miguel das Agências, o rancho da casa. Como habitualmente, todos os anos, nestes festejos, aqui está presente. E novamente, eu pedi a uma grande salva de palmas aqui para o rancho da casa. Então, como é? Não é que lhe daí a tudo o que é vosso. Saia uma salva de palmas. Obrigado, em nome do grupo. E, meus amigos, a noite é Deus, a palavra também. Portanto, de minha parte, até mais logo. Abertura 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 A todos quero soar A balança de cor cantiga A irmão do Verde de Estar Bate até a lateira A balança é слышida Impressione A balança é conhecida Amém. 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 feitas, vamos apresentar a nossa Tirana. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigada. E como o palco é grande, eu convidava já quase todos os que fizeram parte do Encadeia a formar para a Videirinha. Isto são modos que também os mais novos que começam nestas lides a aprender a dançar e a cantar. Estes modos servem também de alguma forma de motivação para que possam vingar e se ingrar no mundo de folclose. Portanto, exatamente, foi compor bem o palco, porque o palco é bastante grande e temos aqui pessoas que possam dançar a Videirinha. Vamos então já de seguida, sem mais delongas, apresentar para todos vós Videirinha. Música 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 ao São João. Amém. 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 Ai, Deus te abençoe. Pois é que não quer voar, mas não vai o cantar de mim. 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 São Salvador de Monte Córdoba, Santo Tirso fica na extrema do Baixo Minho e do litoral. Por essa razão, o rancho São Salvador de Monte Córdoba dança danças destas duas regiões. Depois desta sua entrada tradicional, vamos dançar em rouba, Marião Velho. Amém. 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 E também, os caçadores furtivos iam lá comprar o furom. O furom é aquele vestido que sacoda os coelhos da toca para fora. Já sabiam isto? E então, para recordar esse tempo, vamos andar em quadrado o Bernadiel. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E já quase a terminar a atuação, na nossa primeira parte, vamos dançar uma dança que foi arranjada na sala de ensaios. Mas ela já vem de trás, ela já vem do tempo da escola, dos mais velhos, porque agora não se dança na escola. Penso eu, salvo vocês. A dança chama-se, vai ser dançada em roda e chama-se xurita. A dança 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 chama-se xurita. 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 A dança chama-se 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 xurita. 帝ded. Xurita. Fbok. Olha, é o bom. دي. Deixa-nos! É o bom! A dança chama-se xurita. O bom! E aí, cada vez é xurita. O bom! Quer dizer o bom! dar uma dança que dizem os mais antigos que foram os criados que vieram lá de cima da Galiza, que trouxeram a coreografia. Todavia, as cantigas foram inventadas pelos nossos mais velhos e são as cantigas com que nós veneramos a Nossa Senhora da Asunção, que fica no alto do Monte Córdoba. Senhoras e senhores, vamos dançar então para terminar esta primeira parte, como já foi dito, Vira Galego. Vira Galego Amém. 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 Muito obrigada pelos vossos aplausos e cá estamos mais uma vez para dar início à à nossa segunda parte. Iniciamos mais uma vez em Rusga e já de seguida vamos apresentar uma dança que se intitula Morena. A rapariga da Tejo Morena, a pele bem escaldada do sol, dos trabalhos agrícolas, dos trabalhos no monte com diótojo, enfim, todas as lizes da Tejo Morena. Bem, o inverso era das senhoras das grandes quintas, que essas esbordavam-se do sol e tinham a pele bem mais cuidada. Então para todos vós, vamos cantar e dançar Morena. A rapariga da Tejo Morena, a pele bem mais ouro, que aqui estão a ler, nada nega tem todo, sem dúvida não me ouvir. Quantos amigos que os olhos sempre têm a negração, são próprios a cor morinha, para abrir o amor. A rapariga da Tejo Morena, a pele bem mais ouro, que aqui estão a ler, nada nega tem todo, sem dúvida não me ouvir. Quantos amigos que os olhos sempre têm a negação, são próprios a cor morinha, e os olhos sempre têm a negação, são próprios a cor morinha, são próprios a cor morinha, e os olhos são próprios a cor morinha. Amém. 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 vai avançando a nossa segunda parte e porque estamos na época das colheitas, aliás há oito dias em Aroca, neste Conselho Vizinho, portanto relembraram-se por o tempo das colheitas e do labor e do trabalho árduo e aproveito também para anunciar, embora em data confirmar, mas que em tempo oportuno colocaremos nos locais de destaque, a nossa desfolhada. Por isso mesmo nós vamos apresentar já de seguida uma moda que faz alusão às desfolhadas. Esses momentos, como é que é de dizer, momentos tão intrínsecos, tão intimistas, em que as pessoas quase que esperavam de forma ansiosa para à noite chegar a hora da desfolhada, para depois varrerem com as vaçoeiras de gesta, depois o patrão dava a merenda e depois aí sim era hora de dançar. Por isso, está a trabalhar para mim? Moda da Laranjinha! 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 Amém. 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 Vamos lá, os novos pais, misturados ali com o centro disso, a paz. Toca a rua. Marcos, vai aqui voar. Vai voar, meus senhores, vai voar, não, meu senhor. Vai ser um nó todo o naino. Vai voar, meus senhores. A alergia decorada Vem vamos arrumar Tem aqui, meninas E repartem-se ali Mas são os dores, o doreiro Mas são os dores e o dores E são as criancinhas feitas Mas são os dores e o dores Mas são as criancinhas feitas Mas são as criancinhas feitas Mas são as criancinhas feitas Enquanto vão descendo Eu pedi então o elemento da comissão de festas Vai ser uma pessoa especial Vai ser uma pessoa especial Vamos aqui formar isto bem alinhadinho Para tocar aqui Para recebermos Vamos fechar aqui esta meia-rula E também vai do Guilherme A pois é Luz B também faz parte da direcção do nosso grupo Venha-luz B também faz parte da comissão de festas E continua a formular Para que estas tradições não acabem A Olívia está quase inspirada por mim Mais uns dores e lindas Muito obrigada mais uma vez Da comissão de festas Espero que a nossa atuação tenha sido boa E que a nossa atuação é muito agradável E que também tenha permitido Para que a gente tenha um pequeno ambiente Muito obrigada então E agora vamos sim despedir-nos Para dar lugar aos nossos colegas de Santo Tirso E vamos então despedir-nos com uma ciranda E agora vamos sim 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 despedir-nos com uma ciranda Eu canto Amém. 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 Continuação de uma muito boa noite e boa festa de São Miguel. Está no palco novamente o Rancho Faltórico de São Salvador de Monte Córdoba para concluir o seu trabalho alegre nesta festa de São Miguel. Antes de continuarmos, eu queria, em nome do Rancho São Salvador de Monte Córdoba, cumprimentar o Rancho Faltórico, penso que é assim, de São Miguel de... Azargão. Azargão. Parabéns. Continuem. E então, vamos nós também continuar a trabalhar nesta festa. Vamos dançar em roda, malhão, batido. Música 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 da alegria que acontece ali por junho, mais propriamente a 24, a festa de São João das Sontainhas, São João de Arga, São João de Sobrado e tantas outras numa momento de alegria que se faz entre os povos. Senhoras e senhores, em roda, São João, em roda. Senhoras e senhores, em roda. Senhoras e senhores, em roda. Senhoras e senhores, em roda. Amém. 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 Essa moda vai ser dançada em quadrado e titula-se Tirânia. Tirânia, 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 Tirânia. Tirânia, Tirânia, Tirânia. Tirânia, Tirânia, Tirânia. Tirânia, 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 Tirânia. Amém. 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 Muito obrigado. E agora, de seguida, dançando em quadrado, vamos recordar um namoro à moda antiga lá em Monte Corvo, um namoro em que se dizia mal, muita malvicência pelo meio. Senhoras e senhores, canzinho. Amém. Amém. Amé. Amém. 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 Muito obrigado. E agora já quase a terminar. Também está a ficar um pouco frio. Para vocês aí embaixo. Para nós não. Para nós está quentinho. E pronto. Então como disse já quase a terminar. Vamos recordar uma rumaria. Que existe ali em Vila Nova de Gaia. Mas propriamente em Miramar. Ali existe uma capela. E os nossos anos passados. Anos passados. Teriam ido lá. Como as rusgas. Apesar da distância. Ainda hoje. Essas rusgas. Perduram. Nessa rumaria. A capelinha foi construída em 1686. E está implantada em cima de um rochedo. Um rochedo cheio de mistério. Cheio de tradições. Senhoras e senhores. Em roda. Senhor da pedra. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. . O que é isso? 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 O que é isso?